A pergunta estamos sozinhos no universo está na cabeça de pesquisadores e cientistas de todo o mundo e quando isso irá acontecer e as pesquisas não param na vastidão do universo observatório de todo mundo de olhos atentos e temos uma notícia recente muito interessante neste vídeo de hoje a um mundo com uma atmosfera com camadas semelhantes a da terra embora talvez seja um pouco quente demais para o gosto humano o planeta apelidado de w a sp 189 b não é uma descoberta nova os cientistas já sabiam que o mundo a cerca de 322 anos-luz da terra é um gigante gasoso que orbita a sua estrela 20 vezes mais perto do que a terra do sol tornando um mundo sufocante mas um estudo publicado na revista nature astronomy revelou os primeiros indícios de que o corpo celeste possui uma atmosfera tão complexa quanto a nossa no passado os astrônomos frequentemente assumiam que as atmosferas dos exoplanetas existiam como uma camada uniforme referiu james hawai makers astrofísico do observatório de land na suécia com autor da nova pesquisa mas os nossos resultados demonstram que mesmo as atmosferas de planetas gasosos gigantes intensamente irradiados têm estruturas tridimensionais complexas a pesquisa baseou-se na análise da luz da estrela do planeta w a sp 189 a medida que o mundo passou à sua frente usando especificamente observações recolhidas em 2019 pelo instrumento high accuracy radial velocity planet sarsha harps no observatório la silla no chile durante três passagens diferentes do planeta em frente à sua estrela uma observação ao anel de luz imediatamente ao redor da sombra do planeta permitiu aos cientistas estudar a atmosfera sem a ver diretamente nesta técnica os investigadores determinam primeiro quais os comprimentos de onda da luz das estrelas não atingem um instrumento e depois identificam que substâncias químicas absorvem essa impressão digital característica da luz o harps não pode distinguir diretamente como os produtos químicos são organizados dentro da atmosfera mas as impressões digitais químicas detectadas são influenciadas pelo mesmo efeito da plena na sua análise foram encontrados efeitos da plena ligeiramente diferentes entre produtos efeitos químicos distintos sugerindo que eles estavam a mover-se de forma diferente pela atmosfera e como tal revelador de uma estrutura complexa acreditamos que ventos fortes e outros processos podem gerar essas alterações disse bibiana prenotes principal autora do estudo e doutoranda da universidade de lante em comunicado e como as impressões digitais de diferentes gases foram alteradas de maneiras diferentes achamos que isso indica que elas existam em diferentes camadas da mesma forma que as impressões digitais de vapor de água ea zona na terra parecem alteradas de maneira diferente a distância porque ocorrem principalmente em diferentes camadas atmosféricas na atmosfera do w sp 189 b de acordo com o novo estudo a um punhado de metais diferentes ferro crômio magnésio e vanádio embora geralmente não se pense em metais como que estão sendo gasosos dadas as temperaturas em w sp 189 b acaba por não ser surpreendente a estrela do planeta é particularmente quente eo planeta está tão perto da estrela que leva apenas 2,7 dias terrestres para orbitar de acordo com pesquisas anteriores estamos convencidos de que para poder entender completamente esses e outros tipos de planetas incluindo aqueles mais semelhantes à terra precisamos apreciar a natureza tridimensional de suas atmosferas apontou kevin hank astrofísico da universidade de berna e coautor da nova pesquisa as esperanças estão agora concentradas no recém lançado telescópio espacial james web equipado para fazer esse tipo de trabalho de detetive atmosférico muito boa essa vocês não acham inscrevam-se em nosso canal aperte o sino de notificações e é importante apertar o sininho e também escrever o seu comentário assim o algoritmo do youtube nos ajudará a ir mais longe ea crescer mais um forte abraço desse amigo dalton júnior que vos fala e até a próxima